A Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz divulgou os três editais de concursos públicos a fim de contratar profissionais para 300 cargos de nível superior. Como forma de classificar os inscritos será realizada prova objetiva, prova discursiva e análise de títulos. As provas objetivas serão compostas por 40 questões de múltipla escolha. Já as provas discursivas serão compostas por uma questão discursiva sobre a área de atuação.